Senhor Jesus, desde o templo de Salomão unimos a nossa fé com esta pessoa que está hospitalizada, desenganado, doente, com problemas graves na saúde, que tem um familiar hospitalizado em cima de uma cama, morrendo aos poucos, eu entro na Tua presença e peço, lembra-te, ó Pai, o que o Senhor sofreu na cruz no Calvário para que fôssemos curados, lembra-te, ó Deus, o que o Senhor sofreu para que hoje nós pudéssemos ser livres de toda iniquidade, toda dor, todas doenças, toda maldade, eu peço, meu Pai, agora, por esta pessoa que está sofrendo por ver um familiar sofrendo, ele que se sente impotente por ver o seu filho, essa criança, esse recém-nascido hospitalizado, dependendo de medicamentos, uma cirurgia, um tratamento, ó Deus, o Senhor entende a dor deste pai, deste filho, desta mãe, então consagra esta água e arranca essa dor, essa doença, esse tumor, agora, enquanto eu falo contigo, meu Pai, coloca a Tua mão, assim como coloco, meu Deus, esse pano de saco sobre a lente desta câmera, coloca a Tua mão sobre a vida desta pessoa e toda dor, todo tumor, todo tumor, toda inflamação, infecção, ceia, em o nome de Jesus, levante o copo com água, pois eu o declaro consagrado, pois Jesus ressuscitou, Ele está vivo e vai dar um sinal para você agora, pode beber, pode crer, meu amigo, minha amiga, você não está só, Deus está contigo e eu também, por isso nos humilhamos, ó Deus, baixo a Tua poderosa mão, diga para Ele, dependo de Ti, reconheço que sem o Senhor eu nada sou, eu nada tenho, eu nada posso, mas contigo, Senhor Espírito Santo, diga, eu sou mais que vencedor, aleluia, magnífico, glorioso, Santíssimo Deus, Jesus. Estamos nos preparando para este sábado, meu Pai, quando usaremos a água do tanque de Siloé pela segunda vez, e o Senhor vai fazer esta pessoa ver o impossível, esta pessoa vai dar testemunho neste sábado, esta pessoa que esteve conosco sábado passado, porque o Senhor está julgando a nossa causa, o Senhor está operando milagres na saúde, no casamento, na vida econômica, na saúde, na vida espiritual, e todos que creem digam amém e graças a Deus, graças a Deus, meu amigo, minha amiga, que Deus não mudou, Ele não mudou, mas Ele quer transformar a sua vida, você crer? Se você diz, sim, eu creio, então você vai comprar um pano de saco, e você vai estar conosco neste sábado aqui no Templo de Salomão, às sete ou às dez da manhã, você conhece alguém que está cego, não fisicamente, mas cego no sentido de nunca ter visto o seu corpo saudável, a sua vida sentimental realizada, a sua vida econômica bem sucedida, a sua vida familiar unida, a sua vida profissional, econômica, universitária, com sucesso, você vai trazer esta pessoa neste sábado, e nós vamos lavar os olhos dela com a água do tanque de Siloé, de Jerusalém, que o Bispo Jean nos enviou, e Deus vai fazer o impossível acontecer. Nós estamos vivendo dias que antecedem o derramamento do Espírito Santo, essa é a promessa do décimo sétimo dia do derramamento do Espírito Santo, do jejum de Daniel, no livro de Romanos, capítulo 15, versículo 13, quando diz, Leia, por favor. Ora, a Deus, ó Deus, de esperança, vos encha de todo gozo. Ora, o Deus de esperança, que é Jesus, é o Espírito Santo, vos encha de todo gozo e paz em crença. Três coisas, olha, gozo, paz e crença, para que abundeis em esperança. Aí vem a quarta coisa, pelo poder do Espírito Santo. Você quer essas quatro coisas na sua vida? Essas quatro coisas, o gozo, quer dizer, não é apenas uma alegria passageira, é permanente. A paz, quem não precisa de paz? O rico, o pobre, todos precisamos de paz. A crença, quer dizer, a definição, a firmeza, todos precisamos da crença. Como também a esperança de ser feliz, realizado, amado. Tudo isso é consequência do poder do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, você não tem gozo, você não tem paz, você não tem crença, você não tem esperança. Bispo, o que eu tenho que fazer para receber esse Espírito, o Espírito do Deus vivo? Você tem que se entregar, por completo, no altar do Deus vivo, sem reservas, se perdoando e perdoando quem lhe ofendeu. Fazendo assim, você será cheio do Espírito Santo, abandonando seus pecados, seus erros, o seu passado. E obedecendo a palavra de Deus. O Bispo Macedo vai estar lá no Cenáculo, em Jerusalém, no dia 9. E vai ministrar o derramamento do Espírito Santo para mais de 120 países. E você que já é batizado, pastor, levita, diácono, você cristão, você será avivado. E você que ainda não é batizado, você terá oportunidade. Por isso, só me resta dizer, pare de dar desculpas e comece a fazer o que Deus quer que você faça.